O que você está fazendo? Revencível de 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3... Vem o Magrinho! Vem a busca do Magrinho! Viu o pedaço Magrinho? O que o Magrinho fala? Vem que chute aí! Vem o Magrinho Tomé! O becão lá em cima! Ah, o drag! Tem uma chimpadinha, mas já tem tempo! Pass sério deштai! Pass3 final, categore lé cochorela! Gol para imInIS, 180. Gol para o Dilma constraints! O que está fazendo?